O sonho do título da MLS vindo para o Inter Miami foi por água abaixo, e isso é porque a equipe que teve a melhor campanha da temporada regular lá foi eliminada no último sábado para o Atlanta United. A vaga para a semifinal foi disputada em melhor de três partidas, onde o time comandado por Tata Martino abriu a série com vitória por 2x1 em casa. Depois eles perderam a segunda partida pelo mesmo placar e acabaram sendo eliminados no sábado ao levar um 3x2. Lembrando a vocês que o Atlanta United foi o nono colocado na campanha regular e para chegar às quartas de final, passou pelo Montreal em um mata-mata prévio aos playoffs. Já o Inter Miami chegou nos playoffs como grande favorito por ter conquistado justamente a Supporters Shield, troféu dado ao time de melhor campanha na fase classificatória. Mas eles não conseguiram passar pelo Atlanta e assim a temporada para o Miami já chega ao fim. É, meus amigos, então a temporada para Messi e Soares Busquets e companhia já chegou ao fim, tá bom? Nessa atual temporada, o argentino pelo Inter Miami jogou 25 partidas, onde marcou 23 gols e deu 13 assistências. Ele venceu a Supporters Shield, que classificou o Inter Miami para o Super Mundial de 2025, que vai ser realizado justamente lá nos Estados Unidos. Agora, né, os jogadores pegam uma férias, né, de três meses, já que o Inter Miami só voltará a jogar na próxima temporada no mês de fevereiro. Porém, vale a pena lembrar que nós ainda veremos Messi em campo nessa data FIFA pela seleção da Argentina, onde eles enfrentam o Paraguai e também o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver como é que foram os jogos de ontem lá da Europa. Vou te falar como foi o jogo de ontem do Flamengo, mais uma vez campeão da Copa do Brasil. Gabigol já falou que não fica para o ano que vem. Bora conversar sobre Sérgio Ramos no Real Madrid. Esse vídeo está muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, o Flamengo voltou a bater o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, vencendo por 1x0 com gol de Gonzalo Plata em plena Arena MRV. Lembrando que o jogo de ida tinha sido 3x1 lá no Maracanã. Assim, o Rubro Negro conquistou seu quinto título na história da competição e também bolsou uma bela grana de prêmio, pois ao todo, na Copa do Brasil, o clube arrecadou cerca de R$ 93 milhões desde a terceira fase até a grande final. Esse também é o primeiro título de Felipe Luiz como técnico no futebol profissional. Ele também entrou para a história da competição, se tornando o primeiro a ser campeão tanto como jogador, quanto também como técnico. É, meus amigos, Flamengo venceu mais uma vez o Atlético Mineiro, pentacampeão da Copa do Brasil. Parabéns à equipe Rubro Negra, parabéns ao Felipe Luiz, que assumiu o comando aí do Fla depois da saída do Tite e vem fazendo um bom trabalho, tá? Tá tendo um belo começo aí na sua carreira como técnico profissional, já vencendo, inclusive, uma Copa do Brasil. Ontem, após o jogo, né, após o título, o Gabigol confirmou que não vai ficar no Flamengo, meus amigos. Ele realmente vai embora grátis? Se liga no que ele falou, foi a minha última final? Não vou ficar no Flamengo? Nesses últimos anos, houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou a minha mão, do meu pai, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Nunca houve uma proposta do Flamengo? Agora é curtir esse momento até o dia 31 de dezembro? Até lá sou jogador do Flamengo? Foi uma passagem incrível e eu amo todo mundo. Amo os jogadores, a torcida, e agora vou aproveitar. Gabigol também aproveitou, né, para cutucar o Tite nessa entrevista, falando que teve um técnico no Fla que não respeitava e revelou que viveu um período terrível nessa época do Tite. Inclusive, né, ele também foi questionado aí por um jornalista se realmente essa frase era sobre o Tite e ele confirmou que sim, tá? Segundo o Portal G e também a ESPN, Gabigol é o novo reforço do Cruzeiro. Inclusive lá ele vai receber cerca de 2 milhões e meio de reais por mês, somando luvas e salários. O Palmeiras não aceitou pagar esse valor na negociação que eles tiveram no meio do ano. Porém, agora o Cruzeiro topou pagar tranquilamente. Foi o que falou a ESPN. Lembrando a vocês, né, que o Pedro Lourenço nunca escondeu o desejo em contratar Gabigol. Desde que ele assumiu o comando aí da SAF, ele sempre falou sobre o atacante, né? Inclusive nos últimos dias ele reforçou que precisava contratar um homem gol para 2025. E esse cara é o Gabriel Barbosa, tá? O Portal G foi o primeiro a confirmar aí o Gabigol como reforço do Cruzeiro. E depois, vários outros meios de imprensa também confirmaram, tá? Como, por exemplo, a ESPN. O Gabigol pelo Flamengo conquistou duas Copas do Brasil, duas Libertadores, dois Brasileirão, duas Supercopas do Brasil, quatro Cariocas e uma Recopa Sul-Americana. Inclusive, quem também falou aí sobre Gabigol no Cruzeiro foi o Marcos Brás confirmando a ida dele lá para Minas Gerais. Se liga só no vídeo. Para mim, não. Para quem conhece um pouquinho do mercado, para mim era uma situação até plausível e normal ele ir para o Cruzeiro, porque era um clube possível. Do mesmo jeito que o Palmeiras, há um tempo atrás, tinha a possibilidade de ir, o Corinthians lá atrás. E agora, todos os momentos, acontecem isso no futebol. O jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele. Que tenha bastante sorte. E Deus acompanhe ele. Nos últimos dias, o jornal The Athletic informou que a CBF já estaria conversando com Pepe Guardiola para assumir o comando da seleção brasileira após ele deixar o Manchester City. E nós, aqui do Brasil, já ficamos imaginando como seria Pepe Guardiola no comando da nossa seleção. Porém, Edinaldo Rodrigues jogou um balde de água fria na torcida ao negar o rumor dizendo o seguinte neste fim de semana. Eu entendo que Guardiola é um dos maiores técnicos do mundo, mas não fizemos nenhum tipo de busca por ele. O técnico da seleção é o Dorival Júnior. Completando sobre o Brasil, Dorival já tem duas baixas para os jogos contra Venezuela e Uruguai. Elas são de dois jogadores do Real Madrid que se lesionaram no último sábado. Rodrigo e Éder Militão. Os dois se lesionaram na partida do último sábado pela La Liga e os novos convocados para suas vagas são Léo Ortiz do Flamengo e também Gabriel Martinelli do Arsenal. O Rodrigo sofreu um problema muscular na coxa direita, né? E ele fica fora dos gramados até o começo de dezembro. Pelo menos, essa é a prévia dada pelo Real Madrid, tá? Já a lesão do Éder Militão é bem mais grave. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e, portanto, não joga mais nessa atual temporada, causando um enorme problema para o setor defensivo do Real Madrid, né? Voltando a falar sobre a seleção brasileira, hoje, os atletas convocados por Dorival já começaram a sua preparação para os últimos dois duelos do ano, que são justamente, né, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, onde o Brasil enfrenta a Venezuela na próxima quinta-feira e depois, na terça da semana que vem, enfrentamos a seleção do Uruguai. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui, sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Inclusive, ontem saiu um vídeo muito legal sobre o Ajax, aquela temporada mágica que eles tiveram, né, em 2018, 2019, e eu estou falando aonde foram parar aqueles jogadores. Veja o vídeo, ficou muito legal, vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado. Agora é hora de falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos. Então, se você for menor de idade, pula essa parte, tá bom? Eu estou aqui na plataforma para a gente jogar o jogo Crash, e nesse jogo, nessa linha vermelha vai subindo, a grana que você coloca, vai multiplicando, e você tem que retirar ela antes de crachar, porque se crachar e você não tiver retirado, você perde tudo, tá? Eu vou entrar nessa próxima rodada com mil reais, e eu quero te lembrar que aqui você sempre tem que jogar com muita responsabilidade, não venha pensando que você vai fazer uma renda extra, que você vai ficar milionário, tá bom? Ó, eu estou participando dessa rodada aqui já, já passou de 1.7, vamos lá, a linhazinha está subindo, coisa linda, vambora, 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 já está passando aqui de 2,5, mais um pouquinho, só mais um pouquinho, vai, retirei, já retirei, tá bom? Completando o que eu estava falando antes, aqui é entretenimento, você pode vencer, mas também pode perder, tá bom? Sempre jogue com responsabilidade, se você tiver qualquer problema, é só acessar o suporte aqui no cantinho da tela, e contar o que é que você precisa, o suporte é 24 horas, para você depositar, existem várias maneiras, só que a mais rápida e prática é o Pix, onde o depósito mínimo é de 20 reais, também tem saque via Pix, bem rápido e bem prático, fazendo seu cadastro e usando o meu código TOD, você pode ganhar até mil reais de bônus no seu primeiro depósito e também 40 rodadas grátis nos modos tradicionais. Pelo campeonato português, ontem o Sporting venceu o Braga por 4x2, no jogo que marcou a despedida de Rubem Amorim do Comando dos Leões. Já no clássico, o Benfica atropelou o Porto ao vencer por 4x1, assim o Sporting lidera a tabela com 33 pontos, Porto tem 27, Benfica 25 e Santa Clara completa o G4 com 21. O artilheiro isolado do campeonato é Vitor Guilqueres com 16 gols, depois temos Samu Omorodion e Galeno com 8 gols cada. Ontem, o Manchester United meteu 3x0 no Leicester City pela Premier League. Os gols foram marcados por Garnasho, um contra de Christensen e mais um de Bruno Fernandes. Esse foi o último jogo de Rudvan Nistelhoi como técnico interino dos Diavos Vermelhos, pois agora está chegando o Rubem Amorim para assumir o comando. Inclusive, muita gente não queria que o Rudvan Nistelhoi fosse embora do clube e que ele ficasse como auxiliar do Rubem Amorim. Por enquanto, até o momento que eu estou gravando o vídeo, não foi confirmado se ele fica ou não, tá? O Amorim falou que vai conversar com o Van Nistelhoi e decidir o que é que vai acontecer. Vamos ver e qualquer novidade eu conto para vocês. Já o Tottenham perdeu em casa para o Ipswich Town por 2x1. Arsenal e Chelsea fizeram um clássico que terminou no empate em 1x1. Newcastle meteu 3x1 no Nottingham Forest. Após 11 rodadas, o Liverpool lidera com 28 pontos. Manchester City tem 23, Chelsea e Arsenal completam o G4 com 19. Haaland é o artilheiro isolado com 12 gols, seguido por Embelmo, Chris Wood e Salah com 8 gols cada. Pelo campeonato espanhol, o Real Sociedad conseguiu frear o poderoso Barcelona de Hansi Flick ao vencer por 1x0 com o gol de Geraldo Becker. Já o Atlético de Madrid venceu Mallorca por 1x0 com o gol de Julian Alvarez. Vitor Roque voltou a marcar pelo Real Betts no empate em 2x2 com o Celta de Vigo. Após 13 rodadas, Barcelona lidera a tabela com 33 pontos, Real Madrid tem 27 e um jogo a menos, Atlético de Madrid tem 26 e Vilha Real que também tem um jogo a menos, completo G4 com 24 pontos. Lewandowski é o artilheiro isolado com 14 gols, seguido por Vinícius Júnior com 8. Lá na Itália, a Roma perdeu por 3x2 para o Polônia e logo depois já anunciou a demissão do técnico Ivan Juric, que estava no cargo apenas 2 meses. Inter de Milão e Nápoles se enfrentaram na luta pela liderança, onde o jogo terminou no empate em 1x1. O Campeonato Italiano está disputadíssimo, pois após 12 rodadas, o Napoli lidera com 26 pontos, Atalanta, Fiorentina, Internacional e Lásio tem 25 pontos cada, Juventus tem 24, ou seja, tem uma diferença de apenas 2 pontos entre o líder e o sexto colocado. Matteo Rettig é o artilheiro com 11 gols, seguido por Moise Kane com 8 e Marcos Churran com 7. Meus amigos, essa temporada do Campeonato Italiano está simplesmente um absurdo, se liga só nessa ponta da tabela. O líder tem 26 pontos e o sexto colocado 24, está uma loucura, está tudo aberto por enquanto, não tem nenhum time que conseguiu se distanciar bastante e se continuar assim até os últimos jogos, vai ser bem interessante. Realmente o Campeonato Italiano das principais ligas europeias nessa temporada acho que está o mais disputado. está bem interessante de ver realmente os jogos lá da Série A. O Manchester City chegou a sua quarta derrota consecutiva nesse final de semana ao perder por 2x1 para o Brighton e por conta disso o clube já pensa em reforços para a próxima janela principalmente para o meio de campo onde eles sentem muito a falta de Rodri que está lesionado e só voltará a jogar na próxima temporada. Segundo o jornal Mirror após analisar o nome de vários jogadores o clube teria decidido ir atrás de Zubmendi do Real Sociedad e que também é alvo do Liverpool inclusive a publicação fala que o Manchester City já está se preparando para em janeiro ativar a sua multa recisória avaliada em 60 milhões de euros. Internamente o clube acredita que o espanhol é o substituto perfeito para Rodri e eles também acreditam que até depois que o volante se recupere da lesão ambos conseguirão jogar juntos lá no meio campo. Lembrando vocês que na última janela o Liverpool quase contratou o Zubmendi mas na última hora ele acabou rejeitando uma mudança e naquele momento optou por continuar no Real Sociedad. Vamos ver agora se o Manchester City consegue convencê-lo a vir para a Premier League porém os Citizens não terão vida fácil o Liverpool ainda está interessado no Zubmendi e quer tentar mais uma vez a sua chegada ou seja promete batalhar com o Manchester City pelo jogador campeão da Euro com a seleção espanhola. Na tua opinião Martin Zubmendi tem mais a cara do Manchester City ou então mais a cara do Liverpool? Comenta é. O Real Madrid tem um grande problema agora na zaga já que Militão só volta a jogar na próxima temporada e por isso o clube se vê obrigado a ir ao mercado por uma peça de reposição que inclusive pode ser um velho conhecido da torcida. Sérgio Ramos é o nome da vez muito pedido pelos torcedores principalmente porque ele tem um enorme amor pelo clube e também pelo fato dele estar livre no mercado topando facilmente assinar o contrato apenas até junho do ano que vem. Segundo informação do portal Ficharres o nome do xerife de 38 anos já está sendo debatido internamente porém não é o único nome analisado pela diretoria que cogita esperar até janeiro para contratar um novo zagueiro que é quando se abre novamente a janela de transferências e o alvo seria Casteiro Luqueba do Leipzig lembrando a vocês que Sérgio Ramos ainda está livre no mercado desde que deixou o Sevilha e toparia fácil uma nova chance de defender a equipe merengue. O Sérgio Ramos vinha negociando com o Boca Juniors nesses últimos dias teve várias reuniões com o presidente Riquelme com o técnico Fernando Gago e ficou bastante empolgado com o projeto da equipe argentina principalmente para jogar o Super Mundial de clubes do ano que vem inclusive segundo a imprensa do país o Sérgio Ramos poderia ganhar um salário de 5 milhões de euros por temporada no Boca porém agora o Real pode acabar atrapalhando o plano dos argentinos vamos ver o que é que vai acontecer inclusive um ex-jogador do Real o Guti falou nesse final de semana que o Real Madrid tem que ir pelo Sérgio Ramos tem que contratá-lo e o Ramos curtiu uma postagem falando sobre isso do portal 433 ou seja o Ramos já mostrou vontade em voltar tá bom o Diário Marca fala aí que Florentino Pérez não é muito a favor de repatriar o Sérgio Ramos e realmente Castelo Luqueba parece uma opção mais viável para chegar em janeiro vamos ver o que é que vai acontecer tá bom lembrando que Ramos chegaria grátis já que está livre no mercado e também aceitaria um salário bem mais baixo que o de costume só para poder voltar a defender os merengues na minha opinião Ramos ia ser uma opção maravilhosa para o Real tá o jogador já conhece muito bem a equipe já está muito bem adaptado ao futebol espanhol ainda consegue jogar em alto nível pelo menos na minha opinião né e seria uma bela peça de reposição chegando grátis inclusive eles também poderiam contratar o Castelo Luqueba para poder ir lapidando o jogador para a próxima temporada vamos ver o que é que vai acontecer quero saber a sua opinião vocês acham aí que o Real Madrid tem que contratar o Sérgio Ramos ou o Castelo Luqueba seria uma opção mais viável comenta aí tá bom esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado tamo junto valeu e falou teo not want Tchau, tchau